Vamos para mais uma questão, faceres, matemática, porcentagem. Essa questão caiu em 2019, barra 1. Foi a prova realizada para quem ia ingressar no primeiro semestre do ano 2019. E diz o seguinte, um determinado medicamento é composto por cinco substâncias, conforme a tabela seguir, em forma. Então temos a tabela aí. Qual a quantidade em miligramas do medicamento completo? Ok, essa é uma questão que você tinha que fazer em um tempo bem curto, ganhar tempo com ela, porque olha só, olhando para a tabela, se você tiver a tabela aí, senão eu vou colocá-la aqui do lado, diz que eu tenho a porcentagem de cada uma das cinco substâncias, com exceção da C, da qual eu tenho as miligramas. Como eu sei que ela é composta por cinco substâncias, então a soma dessas porcentagens tem que dar quanto? 100, 100%. Primeiro eu vou chamar a porcentagem de C de X e vou escrever o seguinte, 22,5 mais 30, que é de B, mais X%, que é de C, mais 25%, que é de D, mais 15%, que é a porcentagem da substância E, tem que dar 100%. Aí somando vai dar 25 com 15, tem 40, 70, 92,5, mais X, igual a 100. Então X vai dar 100 menos 92,5, 7,5%. Ele quer a quantidade de miligramas do medicamento completo, ou seja, ele quer saber quanto é em miligramas o 100%. Como eu descobri o 7,5% da substância C, e eu sei que ela corresponde a 15 miligramas porque está na tabela, eu vou montar uma regra de três assim. Se 7,5% da massa do medicamento corresponde a 15 miligramas, vou chamar aqui de Y, para não confundir com aquele X, quantos miligramas para que seja, que corresponde ao medicamento inteiro? 100%. Vai dar Y igual a 100 vezes 15, dividido por 7,5. 15 por 7,5 dá 2. 200 vezes 2 vai dar 200 miligramas. 200 miligramas, alternativa D de dado. Então era uma questão bem rápida para você fazer com agilidade, porque você vai praticar, você está praticando agora, então você vai estar bem afiado nesses assuntos. Não parem de praticar, espero que tenham entendido, e até a próxima resolução. Vamos lá, um minuto. Trinta, But baby, tonight We're beautiful